Rapaziada, começando mais um vídeo aí família Disse o papacapim hoje pra aqui pra frente Faz um tempinho já que ele tá aí, daqui a pouco eu vou guardar ele Faz mais ou menos uma horinha de relógio que ele tá aí já Não cantou né rapaziada, agora de tarde Tá só chamando Pra capim tá numa muda de bico Aí tá meio devagar O que tá atrapalhando ele também é suspender a muda de bico rapaziada Aí ele tá fazendo a muda de bico direitinho Botei uns pendão pra ele ontem Aí tirei já hoje de manhã Botei só o chuchuzinho pra ele Tava chamando bastante aí Aí logo mais ele vai tá cantando bem esse papacapim Vai demorar muito demais não O negócio é só essa muda de bico aí dar uma melhorada né rapaziada Porque a muda de bico dói muito O passarinho se sente muito mesmo a muda de bico Enquanto ele não sai dessa muda de bico aí Ele vai ficar assim Cantando de vez em quando, cantando pouco Logo mais, logo mais Quando ele passar essa muda de bico ele vai melhorar mais Vai chamando É agora de tarde Hoje é domingo Vou soltar esse vídeo hoje mesmo Daqui a pouco Aí, daqui a pouquinho eu solto ele Fizinho da tarde já Já vai em 5 horas já Olha ele chamando Eu vou Vou só botando ele por aqui pela frente Pelo mato Até ele diminuir mais um pouco essa muda de bico Pra ele voltar a cantar bem Ele tava rapaziada Cantando Já cantando Já tava cantando bastante já em casa Já Não tava assim Pronto né Mas tava cantando bastante já Aí A muda de bico Ele tava entrando em muda de bico Tava começando a entrar Aí tava cantando bem Aí agora como tá Começando a descascar mesmo o bico dele Aí ele deu uma parada de cantar Hoje mesmo Eu não vi isso pra Pucapim cantar não Hoje não Nem de manhã em casa eu não vi ele cantar Aí é assim mesmo Tá só chamando Em casa também Mas logo mais aí Ele vai tá vindo aí Cantando bastante aí Só ter paciência A mudinha de bico Aí é assim mesmo Muda de bico rapaziada Você pode tá botando passarinho pra fora Não pode tá botando passarinho pra fora Quando é muda de pena Se liguem aí Porque isso é o que não pode Você tratando passarinho direitinho Dando trato nele direitinho Pode tá botando pra fora Pra tomar um banho de sol Nascer no mato Eu tô aqui porque eu tô na perto de casa Minha casa ali perto Aí tá aqui na frente de casa Aí bota ele aqui no mato Aí Mas logo mais aí ele vai tá cantando bastante Só ter paciência Muda de bico aí dura em torno de quase um mês Depende do passarinho também Tem passarinho que termina logo Tem passarinho que passa um mês Um mês e meio É assim mesmo Eu creio que ele já veio de lá Da casa do meu irmão Com muda de bico Eu tava entrando em muda de bico Aí agora Deu uma gravada Muda do bico Agora tá descascando bem Aí agora é só esperar Eu creio que Como ele tá nessa fase agora Que tá descascando muito Eu creio que daqui mais ou menos Uns 15 dias Já vai tá bem melhor E ele já vai tá cantando mais Ele deu uma parada Tá cantando bem pouco mesmo Hoje mesmo Esse pacapim não cantou hoje Eu não vi esse pacapim cantar né Não sei se ele cantou Que eu não vi ele cantar Tá só chamando em casa Aí eu vou dar uma esperada Mais ou menos Uma semana Uns 15 dias Aí ele vai Tá melhor do muda de bico Aí ele vai voltar a cantar Ele deu uma parada de cantar Parou bastante mesmo Ele tava cantando um bocadinho em casa Agora ele parou Parou parado Aí agora é só ter paciência Espero essa muda de bico dele Parar de doer mais um pouco Pra ele voltar a cantar Porque a muda de bico Que ela não dói Rapaziada Aí tô botando pra ele Chuchu Pipim todo dia E pendão né rapaziada Pendão eu tirei hoje de manhã Tava com o pendão Ele pendão flecha Eu tinha botado ontem O pendão ainda tava verdinho Ainda hoje de manhã Mas eu não gosto muito Deixar pendão muito tempo Eu boto no dia Tiro no outro Também não costumo também Botar pendão pra papacapim Todo dia Por que? Dependendo do papacapim né rapaziada Esse papacapim Ele veio um pouco obeso Aí eu tô Dosando o pendão pra ele Dosando Não tô botando direto não É mais alimentação boa Balanceada E verduras De que pendão direto Dia sim Dia não Aí foi um dia Bota um dia Passa dois sem botar pendão É assim Aí logo mais aí A gente vai ter vídeo Esse papacapim cantando bem Cantando bem mesmo Só ter paciência Direitinho aí Eu vou dizer logo a vocês Eu acho que daqui a um Um mês Esse papacapim vai tá cantando bastante Eu tô botando isso aí É o tempo que ele Fica melhor dar muda de bico Então rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo É nóis Valeu E fui